Morreu nessa terça-feira o ex-prefeito de Patinga, Francisco Carlos Delfino, Chico Ferramenta. Rapaz, desde o mês de março, o ex-prefeito e ex-deputado federal de 64 anos, ele lutava para viver com seguidas internações hospitalares. No dia 22 de junho, pela terceira vez em três meses, Chico retornou para o hospital Márcio Cunha devido a uma piora do padrão respiratório e da função renal. Ao meio-dia e quatro minutos, ele não resistiu mais ao tratamento. O velório será realizado no ginásio do Centro Esportivo e Cultural, 7 de outubro, no bairro Veneza. O sepultamento será no cemitério Parque Nossa Senhora em Patinga, por enquanto, sem definição quanto ao horário, mas certamente será divulgado pelos familiares e amigos, e correligionários da Chico Ferramenta. A figura é bem conhecida no âmbito político em Minas Gerais e também no cenário nacional. Chico Ferramenta, desde que eu começo mais novo, a minha vida, eu me lembro dele, bem atuante. A gente vê na foto, ao lado do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nossos sentimentos aos familiares e amigos. Pesar a todos que admiravam como ser humano e como político, é uma perda muito grande para toda a nossa região. E o curioso, quando a gente perde pessoas assim, que costumam a gente não ter uma condição de reposição na sociedade, da mesma envergadura, impressionante, como essas pessoas fazem falta. Um beijo no coração dos familiares de Chico Ferramenta, todos de Patinga, os nossos sentimentos.